Pararara Boa noite Meus amigos da internet Tá no ar o melhor futebol do mundo O show do esporte direto Do estádio Tim Maia com o clássico Rio Minas Fluminense Futebol Clube Contra o Galo Vingador Zero para o Flu Zero para o Galo Zero para o Tricolor Zero para o Galo Vingador Vamos confirmando os times aqui no estádio Tim Maia Fluminense Com Gomes Edson Geder Stankovic Catevilha Dior KF Paulinho Criciúma Hugo Deleon jogando Comandando o Fluminense Hugo que treinou o time do Fluminense Na fase Na fase difícil do Fluminense Foi em 1997 Olha aí O Atlético com o João Leite Rondinelli Ainda não apareceu Pode ser que ele tenha aparecido Parece que ele chegou Parece que eu não estou vendo a camisa do Atlético ali O Mancuso Jameli Rage Paulo Nunes Fred E Kroif É o Atlético Mineiro Mais Galáctico De todos os tempos Nunca o Atlético Mineiro Montou um time tão Estelar De grandes nomes De futebol mundial Olha o João Leite Ele que É a liderança atleticana Aqui no estádio Tim Maia Uruguai Zona Norte do Rio de Janeiro Estádio Tim Maia Recebendo Fluminense Atlético Lá vai Paulinho Criciúma Lá vai o Clusão Tricolor das Laranjeiras Para o gol Vai Edson Boado para o Flú João Leite João Leite já está lá Estava lá Estão jogando errado Vamos ver o que vai acontecer Zero para o Flú Zero para o Atlético Fred Rondinelli ainda não chegou Olha que a camisa do Atlético Caiu ali Depois da gente voltar Para arrumar a casa Zero para o Flú Zero para o Galo Hugo Deleon Vai Hugo Géder Vai Cruzado Para o Capo de Vida O Fluminense Vai para o ataque Quem vai é ele Jorge Raj No pé Jamele na canhota Lá vai o Galo Paulinho Criciúma Uma jogou para fora Afastou Fluminense Os reforços do Fluminense Tão bons reforços Flusão e Galo Galo e Tricolor das Laranjeiras Lá vai Fred Perdeu Perdeu Lá vai o time do Fluminense Com o Capo de Vida Géder Bateu para o gol É do Fluminense É do Fluminense É gol do Fluminense É gol do Fluminense Abre o placar Dentro, Fluminense na frente do time do Galo. Fluminense 1x0, o gol do Jader. O Jolete acabou aceitando o gol do Atlético. Furou. Fluminense 1x0. Hugo Deleon jogou para fora. Só para confirmar, o Rondinero chegou mesmo. Só para confirmar, a camisa já não estava ali. Só para o Rondinero, pelo menos, já está dentro do estádio de Tim Maia. Já está entrando em campo para jogar pelo time do Galo. Lá vai o time do Galo com o Paulo Nunes. Fred. Tiro de meta para o Fluminense. 1x0 para o Fluminense. 0x0 para o Galo na cabeça. O Galo vingador. Stankovic. Furo. Quem vai é o João Leite. O Galo vai para o ataque. Fred. Hugo Deleon. E o Hugo bobinhou. Paulo Nunes. Paulo Nunes no travessão. Eita. Foi no travessão. O chute do Paulo Nunes. Quase o time do Galo empata o jogo. Rondinero. Olha aí. Rondinero salva para o time do Atlético. Rondinero chegou. Chegou depois que o Fluminense fez o gol. Quase o time do Galo. Empata o jogo. Estankovic. Salva a Jameli. Lá vai o Galo. Fred contra o Hugo Deleon. Hugo atrasa. O Paulo Nunes vem de trás. O Gomes rependeu. Lá vai o Fluzão. Capdevilha. Luminense montou um baita time. Capdevilha. Foi brincar. Perdeu. Para o Paulo Nunes. Rage. Está aí o Fred. Não pode brincar. Lá vai o Cruyff. Perdeu para Estankovic. Djorkaer para o Blue. Ladrão. Ladrão. Levanta a cabeça. No pé. Fred. Lá vai o Galo. Fred vai. Cruyff. Jogou no Gomes. Chegou. Gol. Gomes vai que é sua. Joga para a corner. E salva o time do Fluzão. Uma devezza brilhante. Muito, muito boa. Vai bater para o gol. Rage. O Atlético quase empata o jogo. O Fluminense vai ganhando. Djorkaer. Vai para o Fluzão. Parteu. João Leite defende. Hoje vai ser o Atlético já quase. Em duas oportunidades. Mas o Galo quase chegou lá. Lá vai o Rage. O Gomes sai do gol. O Jameli. O Gomes está adiantado. Bateu. Bateu em três. Em três do Fluminense. Não deu certo. O Jameli toma bem. Vem, Felipe. Vem, Felipe. Ih, meu Deus do céu. Paulo Nunes. Galo e Flú. Vai Fluminense. Cáter Vira bateu. Segura. João Leite. Lá vai o Rondinere. No pé. No pé do Fred. Fred. Rage. Paulo Nunes devolve no Rondinere. Lá vai Galo. Fred. Cruzou. Rage. Vai bater daí. Gomes. Mais uma. Mais uma do Gomes. Brilhante defesa do Gomes. Olha o gol. Paulinho Criciúma. Outro escanteio para o time do Galo. O Criciúma. O Criciúma está mais desengonçado. Em campo. Olha o gol do Galo. Criciúma salva. Geder contra Jameli. Galo e Fluminense. Fluminense 1x0. João Leite defende. Jameli vai para frente. No pé do Paulo Nunes. Rage. Paulo Nunes erra. A bola é lateral para o Galo. Não. Lateral para o Fluminense. Perdão. Bola do Fluminense. Agora sim lateral para o Galo. Galo. Fluminense 1x0. Gol. Gol do Geder. Que conseguiu aproveitar a chance. Em vez do gol. O time do Galo. Dá um jogão. Dá um jogão. Em quase 10 minutos de jogo. A gente está vendo que está um grande jogo. Vai bater para o gol. Tchou o KF. Não. Fred. Tchou o KF. Geder. Chutou para fora. Quase do Fluminense. Aumenta a vantagem. Vamos para o break. Voltou.